Oi, meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje é a continuação dos dois tutoriais passados, né? Nós trouxemos a modelagem e o recorte em um tutorial e no outro tutorial nós trouxemos aquela técnica de pintura, né? Isso que foi aqueles coraçãozinhos que a gente fez no tecido branco. E hoje nós vamos costurar o passo a passo, tá? O que nós vamos fazer agora, vou fazer junto com vocês. Eu não sei ainda o resultado, vou ver o resultado junto com vocês no final, tá? Depois de pronto eu vou vestir e vou mostrar pra vocês como ficou, eu vou dizer se gostei, se não gostei, se precisar de algum ajuste, alguma coisa, tá bom? Junto com vocês. Eu espero que vocês gostem e vou deixar linkado aqui embaixo os tutoriais passados, os dois que a gente já deixou. E antes da gente começar, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, ativa o sininho que fica aqui deste lado pra você receber todas as notificações dos tutoriais novos que eu irei postar, tá? Tanto de modelagem quanto de recorte e costura, certo? Beijo no coração e vamos lá, meus amores! Vamos começar a nossa costura. Eu já estou aqui na máquina, tá? Tô aqui com todas as minhas peças. E nós vamos começar, já pra gente não perder muito tempo, tá bom? Eu tô aqui com uma das partes da manga. Nós vamos começar a pregar justamente as mangas na peça, tá? Então, a parte da manga de cima, eu já vou pegar aqui e já vou colocar na parte da blusa, na parte maiorzinha, tá? Então, nesse caso, como a gente tem estampas, né? Então, você vai colocar estampa com estampa, tá? Então, olha, aqui tá vendo a cavinha? A cava da peça na cava da manga, tá? Ó, nisso, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Colocar aqui, cava com cava. No caso, estampa com estampa, tá? Nesse caso, nós vamos agora pegar a outra parte do corpo, tá? E nós vamos costurar aqui, nessas mesmas mangas, né? Aqui, ó. Aqui, no caso, já é a parte das costas. Então, você vai colocar estampa com estampa, continua fazendo as cavas. A outra cava. A outra cava. Olha, gente. Pronto, fizemos. Colocamos as mangas. E o que nós vamos fazer agora? É continuar na manga. No caso, nós vamos fazer aqui a parte de baixo da manga, né? Vocês lembram que a manga são divididas em duas partes, né? Então, nós pegamos uma e nós vamos pegar aqui a parte que é flare, né? No caso dessa parte flare, ela é um pouquinho franzida. Certo? Então, gente, essa partezinha aqui, tá? A parte de baixo, que ela é mais redondinha. Nós vamos franzir essa parte aqui. É praticamente quase nada de franzido, tá? É o mínimo do mínimo. Então, ou vocês colocam lastech, ou passam aqui no ponto maior da peça da máquina de vocês. Tá, ó. Faz assim. É mais prático. Dá o retrocesso no início e dá o ponto bem maior, tá? O maior da máquina de vocês. E eu ainda vou puxar a peça pro ponto ficar bem maior pra depois facilitar na hora de puxar. Ó, aqui no final vocês não dão retrocesso. Olha, além do ponto ser maior, eu dei puxadas, né? Eu puxei o tecido pro ponto ficar bem maior ainda e super folgado. Vocês estão vendo que o ponto tá bem folgado. Então, com isso, nós vamos puxar uma das pernas, tá? Ó. Só pra gente saber, só pra dar o franzidozinho. Então, é pouco. Você vai distribuir esse franzido na peça toda, tá? Depois que vocês franzirem e distribuírem essa parte todinha, aí você, pra não acontecer de puxar aqui, você pode dar um nozinho, tá? Nessas duas perninhas aqui da linha, no final, tá? Ó, é quase nada. Tá percebendo que quase nada de franzido. Pronto, ó. Quase nada. Eu acho que eu ainda franzi demais. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou medir o meio, tá? Porque eu tenho que distribuir esse franzido todo. Tem que tá 100% franzido. Eu vou colocar aqui uma... Eu vou dar um pique. Aí, eu vou saber onde é que é o meio da peça, tá? Vou colocar no meio da minha manga. Também, ó. Da manguinha, que já está pegada na peça. Eu vou encontrar o meio dela. Dou um pique também. Pronto. Aí, eu vou colocar a estampa com estampa. Vou colocar aqui, gente, ó. Meio com meio. Aí, eu vou saber o tanto que eu vou ter que franzir. Se eu franzi demais ou não. Olha, gente. Então, foi praticamente quase nada de franzido, ó. Eu acho até desnecessário colocar, se for tão pouco desse jeito. Mas, como nós estávamos utilizando o molde base, Então, eu peguei no molde base e tem, assim, pequenos franzidos. Então, eu resolvi colocar, tá? Mas, se vocês não quiserem, não há necessidade. Ou, se quiser colocar muito, também pode, tá? Colocar mais franzido pra ele ficar mais volume também. Fica bonito. Certo? Então, uma das mangas está ok. Nós vamos fazer isso na outra manga. Tá bom? É a mesma coisa. Agora, gente. Nós vamos fazer a mesma coisa no outro lado, tá? Na outra manga. Mesma coisinha. Então, você vai... Franzir essa partezinha de cima, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Então, eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Agora, eu vou pra overlock, tá? Eu vou overlockar tudo. Overlockar todas as costuras que nós fizemos aqui. Antes da gente fazer isso, eu já vou fazer logo as tiras aqui. Essas tiras são só pra enfeite. Você vai dobrar uma vez até o meio. Traz a outra pontinha, tá? Ó. E fecha. E vai passar a costura aqui bem no pezinho. E vai passar a costura aqui. Ó, a tirinha tá pronta e a outra vai ser feita a mesma coisa. Ó, gente, eu overloquei todas as costuras que eu fiz, tá? E aproveitei e eu overloquei também as laterais, olha. Lateral da manga com lateral da peça, tá? Agora, nós vamos finalizar aqui, né, a costura das laterais, tá bom? Pronto, finalizamos as costuras das laterais. E o que é que nós vamos fazer agora, gente, é fazer os túneis pra colocar o zíper. Eu vou fazer diferente hoje porque eu sempre trago aqui no canal, colocando o elástico aqui, né, overloco lá na máquina e só dobro aqui pra finalizar nessa peça. Que eu me lembro, eu nunca trouxe pra vocês uma outra forma de fazer, é mais chatinha, né, mas eu tenho que trazer uma diferente, né, que é fazer o túnel. No caso, é fazer primeiro a bainha. Passa a costura nele todinho e depois vem colocando o elástico por dentro desse túnel aqui, tá? No caso, eu vou colocar na parte de cima e lembra que eu disse que ia colocar na parte de baixo também? Pois bem, vou colocar. Aí, vamos fazer o túnel em tudo e vamos aproveitar e fazer a bainha aqui da manga, tá bom? Fazer a bainha da manga pra gente poder finalizar a nossa peça, certo? O meu elástico, eu vou colocar ele bem estreito. Ó, eu vou colocar esse elástico aqui, tá bom? Nessa espessura aqui de 1cm, tá? Eu vou querer esse daqui, que é no caso 10mm, tá bom? Vou colocar ele. Então, vou precisar fazer o túnel dessa largura aí, um pouquinho mais largo só, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a parte de cima, que é maior. Vamos começar aqui, gente, ó. Você vai colocar, fazer a bainha da largura que é de vocês, tá? O elástico de vocês. Eu vou dobrar uma vez, tá? Estreito e vou dobrar da largura do meu elástico, tá? Um pouquinho mais largo que o meu elástico. É pra ele ficar um pouco mais salgado dentro. E isso eu vou fazer na peça inteira, tanto em cima quanto embaixo. E isso eu vou fazer na peça inteira. E isso eu vou fazer na peça inteira. Gente, aí aqui, ó. E chegando no finalzinho, onde nós começamos, eu vou costurar até bem próximo, tá? Não vou chegar aqui. Por quê? Porque eu preciso de um intervalozinho aqui de tecido aberto pra poder introduzir o elástico, chegar, passar por todo o túnel, chegar aqui no final, a gente amarrar o elástico ou costurar, né? Dar um retrocesso no elástico. E aí, depois a gente só dobra um pouquinho e passa a costura, tá? Então, a costura eu não vou finalizar até o final. Ó, eu deixei um espaçozinho, ó. Bem curtinho, tá vendo? Ó, meu dedo aqui, ó. Aí, aqui dá pra mim entrar e sair com o zíper, tá? Fiz isso e vamos fazer lá no finalzinho da peça, na parte de baixo da bainha. E aí, aqui dá pra mim entrar e sair com o zíper. E aí, aqui dá pra mim entrar e sair com o zíper. Pronto, gente. Agora nós vamos fazer a bainha da manga, tá? Eu quero uma bainha muito estreita. Então, eu tô pensando em fazer no pé calcador de bainha invisível, tá? Bainha de lenço. Porque vai ficar bem estreitinho. Se vocês não tiverem, não precisa. Vocês podem estar fazendo a bainha do mesmo jeitinho que nós fizemos esse túnel por elástico. Você vai fazer a bainha aqui, tá? Pode colocar até dessa largura, pode fazer a bainha estreitinha, tá? Pode ser usar a criatividade de vocês. Como eu tenho o calcador, então eu vou utilizar ele mesmo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, gente, onde eu mostro vários pés calcadores, qual a utilidade de cada um, como fica a costura feito com eles, tá? Inclusive, com este pé calcador aqui de bainha invisível ou bainha de lenço, tem lá mostrando também, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo caso vocês queiram ver como funciona, tá bom? Aí, se vocês não quiserem, façam. Não tiverem ou não quiserem, só façam. Dobra uma vez, dobra duas e faça a costura, tá? Não tiverem ou não quiserem, só façam. Pronto. Olha, gente, o porquê do pé, que eu queria que ela bainha ficasse dessa largurinha, olha, muito estreitinha, ó. Muito, muito, muito estreitinha. Ficou maravilhosa, ó. Aí, vou fazer isso no outro lado. É a mesma coisa, tá bom? Pronto, gente, fiz a outra bainha, tá? Ok, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pregar essas tirinhas. Essas tirinhas nas mangas e na parte do meio da frente, né? Elas são somente pra enfeite. Vou partir uma aqui no meio e vou botar no meio da manga, bem na divisão da costura, tá? Ó, nessa divisãozinha aqui. Vou encontrar o meio dela e vou colocar. E vou colocar essa tirinha também no meio dela, tá? Ó, e vou passar uma costura, somente um retrocessozinho só pra fixar. Ah, tem que tirar o pé aqui também, né, gente? Que eu esqueci. Pronto. Fazer isso na outra manga. E aqui você só dá um lacinho, só mesmo pra enfeite, tá? E na outra manga... Tem que tirar o pé aqui, tá? Pronto. E no meio da frente, tá? Ou vocês podem estar colocando em cima do elástico, ou vocês podem estar colocando abaixo do elástico. Como eu não coloquei ainda o elástico, eu vou colocar abaixo, tá? Pra gente finalizar logo aqui a máquina. Aqui. Vou encontrar o meio da tira. Pronto. Finalizamos aqui na máquina, agora nós vamos pregar os... colocar, né? O elástico. Eu vou precisar dessa presilha, tá? Olha. Esse grampo de cabelo. Vou colocar na pontinha do meu elástico, ó. Ó, aí eu vou lá onde eu comecei a costura. Aqui. E vou, ó, colocar. E vou tá passando aqui por dentro. E vou lá onde eu comecei. Ó, eu saio pelo mesmo buraco que eu entri, tá? Se o elástico já estiver na medida de vocês, é só costurar. Se não, você pode tá cortando, tá? Finalizei aqui, tá? No meu tamanho. Eu vou fazer uma costura aqui, tá? Ó, pra ele pregar o elástico. Nesse caso, eu vou colocar no ponto zigue-zague. Ó, aí eu termino de passar, de puxar, que o elástico entrar todinho. Ó. Ele fica assim. Na parte de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Da onde nós começamos, nós vamos finalizar. E aí Vamos lá. Prontinho. Aí aqui, gente, é onde nós deixamos o buraquinho, nós vamos passar a costura, tá? Pra fechar. Olha aí. Hoje nós começamos e terminamos, fechamos e a blusinha, gente, está pronta, maravilhosa, o semi-cropped, né? Eu vou vestir ele, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele ficou no corpo, tá? Que eu acredito que vocês vão amar junto comigo. Eu vou ver o resultado junto com vocês, tá? Vou vestir ele agora e tá aqui. Gente, olha o resultado da blusinha, do semi-cropped e do cropped, enfim, dá pra utilizar das três formas. Como blusa, como semi-cropped, que fica em cima do cós, ó. Esse short aqui, ele é um pouco alto, então, ó, querendo ou não, ele fica fofinho. Ou dá pra utilizar como cropped mesmo. Como ele tem elástico, você pode subir até onde você quiser e ele fica do tamanho que você desejar, ó. Por conta do elástico, ó, o elástico tá ficando aqui, né? Então, dá pra vocês utilizarem como vocês quiserem. Olha a manga, olha os detalhezinhos. Apaixonei. Gente, eu espero muito que vocês gostem, porque tá muito lindo. Olha isso. Bem, bem franzidozinho, tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu me apaixonei. Eu espero muito que vocês gostem, tá, do resultado, porque ficou maravilhoso. Eu me apaixonei. Não mudaria em nada, 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 nada. Tá perfeita. Perfeita. Eu espero que vocês gostem. Gente, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau.